Fala muito para as pessoas, passa adiante o que você sabe, para que as pessoas adquiram esse autoconhecimento. E eu queria entender como é que você aborda isso, se é uma questão totalmente espiritual, ou onde beira a espiritualidade e a questão psicológica? Como é que você difere e se são coisas que se compõem, a terapia convencional, com a espiritualidade, ou se uma pode, sim, substituir a outra? Acho que tudo caminha junto. Então, você falou que eu ensino as coisas que eu sei, sobre conhecimento. A gente tem duas questões interessantes sobre o aprendizado, o ensinamento, o mestrado e até o lugar do professor e o lugar do mestre. Eu acredito que o professor passa conhecimento e o mestre passa sabedoria. O sultão, que é o meu mestre, ele diz para mim que a gente não ensina o que a gente sabe, a gente ensina o que a gente é. Então, o maior aprendizado que a gente tem, o maior ensinamento, não é o que a gente fala, o que a gente faz, mas é quem a gente é. Então, primeiro eu me curo, para depois eu curar o meu mundo, as pessoas que estão no meu mundo, na minha volta, no meu campo. Então, primeiro eu me curo, primeiro eu me cuido, para depois poder cuidar das outras pessoas. Então, esse é um aprendizado maior. Dentro da estrutura da Umbanda, por exemplo, a gente tem um estudo que fala sobre as sete linhas da Umbanda, que é fé, amor, conhecimento, justiça, lei, evolução e geração. E o conhecimento, ele está em terceiro grau, né? E a evolução, que é a sabedoria, está em sexto grau. Então, conhecimento não é sabedoria. Uma pessoa pode fazer muitos cursos, pode ter faculdade, mestrado, doutorado, e ter muito conhecimento, mas não ter sabedoria para lidar com isso. E outra pessoa pode ter poucos conhecimentos e ter muita sabedoria, né? Que é a figura de um benzedor, de um preto verde, um matuto, de alguma pessoa que tenha uma experiência de vida. Porque algumas coisas só a vida ensina, mas ensina para quem quer aprender. Então, muitas pessoas envelhecem, mas nem todas amadurecem. Então, esse amadurecimento, ele traz uma sabedoria. E a sabedoria, ela é algo que esvazia. O conhecimento é algo que enche. Uma pessoa que se enche de conhecimento, ela pode ficar arrogante, ela pode ficar cheia de soberba, ela pode ficar cheia do ego dela. Mas uma pessoa que recebe sabedoria, ela esvazia a sua soberba, ela esvazia o seu ego, ela esvazia a sua arrogância, né? E esvazia também a mente, né? A mente fica mais silenciosa, para a gente poder ouvir o nosso coração, para a gente ouvir a nossa alma, né? Às vezes, uma cabeça que está com muito conhecimento, ela pode estar uma cabeça barulhenta. E uma cabeça barulhenta não permite que você consiga ouvir a voz do seu coração, da sua alma, né? E a espiritualidade caminha por esses caminhos, assim. Ao mesmo tempo, essa sabedoria, ela traz um olhar, né? Um imprinte, assim, muito especial, né? A respeito de nossos sentimentos, pensamentos, das nossas palavras e das nossas ações. Então, a espiritualidade, ela atravessa tudo isso, né? A prática espiritual, sem um conhecimento e sem uma sabedoria, ela pode ser uma coisa até perigosa, né? Pode ser uma coisa manca, uma prática espiritual sem maturidade, né? E, ao mesmo tempo, um conhecimento sem uma prática pode ser um conhecimento vazio também. Logo, as coisas se complementam, né? Não basta você estudar espiritualidade, né? Estudar livros, né? Estudar obra de Kardec, você estudar magia, você estudar várias linhagens, assim, da espiritualidade, das religiões, se você não conhecer o ser humano. Eu gosto muito de uma frase do Jung, que diz assim, conheça todos os métodos, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas uma outra alma humana. e aí,